Minha filha, a gente está aqui no supermercado, que a ruadeira está vazia. Ah, é? Mas o meu bolho é só meu, viu? Não é também não, ninguém, viu? Eu estou aqui também, mamãe? É. Estou bora. Ai. Vamos. Vamos de carro, é, mamãe? Não, você está no carro. Ai, mamãe, deixa eu dirigir, deixa eu ir assim. Esse aqui é só para... Hum, ó, o buzinado. Eu quero dirigir tão bem e tão legal, né? Você quer, não é, mamãe? Não mexe, minha filha. Hum, não pode fazer nada. Dá um supermercado que eu vou escolher as coisas, viu? É, não. Dá um monte de chocolate, picô, de chocolate. Nem tem, nem tem lá. Tem sim. E por que supermercado é esse que não tem chocolate, mamãe? Eu tenho coisa que preste lá. E, hum, não quero ir, não, é muito chato esse supermercado. Pronto, já chegamos, minha filha. Hum, hum, tá bom, mamãe. Tchau. Não, olha isso aqui, o que saiu? 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 É, assim mesmo. Uhum, muito bom! Muito bom! É bom, né? Seria para você, meu monarco. Um monte de monarco que adora, né? Um monte de monarco. Tão tudo de cajuma, né? É. É, muito bom. Muito gostoso. Um monte de trabalho que a gente adora. É esse daí? Tem de chocolate? Não. Um queijo. Queijo? Isso aqui também. Isso aqui também. Um peguinho que a gente adora. Não, não é? Uhum. Não. 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 Pronto, minha filha. Agora vamos para o trasta. A gente já comprou tudo. Tudo? Compramos tudo. Não sabe de nada inocente. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Aqui as coisas, ó. Isso tudo. Essas coisas. Cadê? Cadê as coisas? 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 De novo, não mamãe. Isso tudo? Vamos. A gente vai procurar isso. Mamãe, eu não quero. Eu não quero. Cươngni. 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 Cươngni, Cươngni. Não. Isso é ruim, né? Tchau. Acho que não, não. donc sei... É mais seppingado. Tchau. Então sei, que eu tenho um콩ão. Você vai continuar a família. que é trufos de chocolate é muito único de seu Natal mas minha filha você não pode só comer bistelinha você tem que comer suas coisas para poder ficar forte hum não gosto já acabou agora se você continuar você vai ficar decartivo tá bom mamãe não vai ficar decartivo não vamos bom dia bom dia aqui tá aqui essas coisas muito gostosinho de delícias né mamãe é que minha filha de doutrina não fica forte fica bem fortuna ela fica forte tem que comer verdura fruta legumes né é é minha mãe disse deu vinte reais vinte tá com dinheiro da minha mãe deu dois dinheiro foi mulher foi o dinheiro ah tá bom vamos embora vamos embora vamos embora a bolsa é olha minha filha presta atenção hoje a gente só vai olhar só olhar olha a mamãe não vai comprar nada para onde é mamãe tem cada coisa linda mamãe enquanto a gente olha olha só que coisa roda mamãe olha eu quero tanto um pôneizinho desse olha só que coisa vai segurando mamãe vai segurando viu esse aqui tá vai dar bom não deixando a mão só da LadyBug que eu gosto tô ai meu Deus do céu eu já vi eu não quero isso não eu quero esse olhinho oh ai eu vou levar isso aqui do que eu mamãe olha oh esse daqui eu quero esse dessas e só passa pra ele esse não eu vou levar isso eu quero esse não ok pode parar tá passando agora Meu deus, você vai fazer eu comprar tudo! Não, é só uma escolhida, é o melhor jogo, é um jogo novo, mamãe. O legal é que o parcelamento tá show, você vai dar um presente pra sua filha. Eu não vou deixar você levar esse brinquedo. Por que, mamãe? Nossa, ela gostou do brinquedo. Não, mamãe, por favor, deixa eu, mamãe, deixa eu. Então, eu vou levar. Jota! Minha filha, se comporte! A gente só veio aqui só pra poder você ver. A mamãe já conversou. Mas eu só quero deixar esse brinquedo, mamãe, que é muito legal. Mamãe, por favor. Não, por favor. Eu não vou deixar. Eu vou pegar outro. Não! Eu quero essa boneca ali. Fala esse daí, mamãe. Minha filha, você tá fazendo a mamãe pagar um mico. Que mico, mamãe? Mico que tá pagando sou eu. A senhora tomando todos os brinquedos na minha mão. A senhora tem dinheiro, a senhora não quer comprar. Você não sabe quantas horas eu tenho que trabalhar. Eu tenho que trabalhar oito horas por dia. E eu estudo cinco horas por dia. Aí eu ganho o brinquedo. Eu sou uma boa filha. Eu sou boa filha, mamãe, né? Né, mamãe? É. Tá bom. Vou deixar levar esse. Vou deixar levar esse? Ou foi que eu vou escolher mais um? Agora eu quero mais um. É não! Minha filha, eu desisto. Você vai... A gente vai embora agora. Você não vai mais levar isso aqui, não. Mas você vai ficar de cartico. Mamãezinha, por favor. Eu prometo, mamãe. Eu, mamãezinha, prometo que eu vou levar só esse. Eu não quero mais outro, não. Por favor, não me bota de cartico, não, mamãe. Eu vou fazer lição de casa. Eu vou fazer tudo que a senhora mandar. Eu vou ajudar a senhora na cozinha. Eu vou fazer tudo. Tudo direitinho. Deixa levar só aquela bonequinha. Não! Deixa, mamãe. Não! Tá bom. Eu não peço mais nada. Desculpa. Oh, minha filha. Eu vou levar... Eu vou deixar você levar esse. Oh, mamãezinha, será que não vai ficar tudo? Oh, mamãezinha, não vai ficar tudo. Não! Não! Vamos brincar se ele está aqui na camara de brincar. É ruim, né? Tem muito brinquedo legal. Mas filha... Eu acredito. Mas a gente não vai... Mas você não vai aprontar nada, né? Não! Eu vou só brincar bem. Ai, eu vou descer. Ai, eu vou descer. Ai, eu vou descer. Mas... 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 Mas minha filha... Não. Não, não. Não, não. Mas minha filha é maravilhosa. Eu vou brincar. Não, não. Mas minha filha... Que é, mamãe? Mas eu não sabe. Tirando tudo da cola para não manchar algum lugar. Tem que deixar seco. Não. Eu tô tipo abricar. Eu não vou brincar de tudo. Ó, vou tirar tudo. Legal. Legal. Isso aqui é pra tirar mesmo. Isso aqui é bem assim. Tirando. Tira tudo. Pegando tudo fora. Uhuuu. Legal. Legal. Vai. Calma. Nele. Fala com isso agora. Por quê? Eu tô brincando. Porque o parque vai brincar. A gente vem pro parque, pra quê? Pra ficar sentado, é? Eu tô brincando. Minha filha, você não se conforta, minha filha A gente vai ir pra casa agora, vai Não, mamãe, eu vou ter que cortar Deixa eu sair, eu vou sair Vou pra casa não, viu Vou ficar de carrinho, ó Esse carrinho aqui não dá pra não, mamãe Esse carrinho aqui é de novo Agora vai arrumar mais eu Vou não, porque eu vou arrumar Eu vou brincar, só que antes, só brinca Se eu não arrumar agora, a gente vai se embora agora Não, mamãe, eu arrumo tudo, eu arrumo tudo Ai, meu Deus, mamãe, só tem que brincar Brincar nem arrumar não, mamãe Tô cansada já Viu, vou cansada, só termina o resto, né, mamãe Não, be feliz, tchau 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 Ai, que dói, que dói Que dói, que dói, que dói, que dói É daqui, a máscara do Homem de Ferro, mamãe, olha Eu sou o Homem de Ferro Uau Eu vou pegar pra bote Quero comprar coisinha, tá, mamãe, vamos, vamos Ai, meu Deus do céu Essa menina, ela leva muito trabalho Vai, mamãe, só tem a mão Ai, só piscinheiro, aí, ó Ai, ó Ai, que legal Minha filha, ó Minha filha, você só vai brincar, mas não vai brincar Não, eu quero brincar, bagunça, não é que brinca sem bagunça Não dá pra brincar sem bagunça, não Olha, mãe Tem um casamento aqui Ó, tem frango aqui nessa panela, ó Ah, eu desejo em você O que eu mais vou trazer você pra esse parquinho Por que, mamãe? Por que você não ficou forte Mas eu sou criança, queria subir pra cima, mamãe Ah, você já é uma adolescente Não, eu sou criança, pequenininha Você tá de joelho Não, não tô, não, mas eu não fiquei ansiosa Mãe, seu bebezinho vai ter no colo Eu vou, tchau, 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 tchau É, a gente, uma doida, você é uma adulta Tuta não, neném Ai, meu Deus do céu, não Não, não consigo andar, não, mamãe Mas eu não consigo andar, pai Tchau, 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 tchau Ai, mãe Ai, mãe Ai, mãe Ai, mãe Nós chegamos, mãe Ei, minha filha, você vai brincar? Só um pouquinho, você não vai mexer, não? Mas nós chegamos agora, vou brincar bem, muito Vai, não Aqui, mamãe Eu vou, que chá Tem chá? Que eu não tenho nada, mamãe Eu quero de verdade Ai, que pratinho, ó, Zanin Eu piquei, que mamãe Mãe tem escorregador Olha o escorregador, ó Eu posso subir? Deixa eu subir aqui, mamãe Deixa, mamãe, deixa Não pode, você está muito grande, minha filha O que eu posso fazer, não posso fazer Não pula, pula pode, né? Não pula, pula Pula, pula, pula pode Pode Eu vou ficar no pula Sai, mamãe, sai, só eu Só eu nem gosto Outra coisa agora, que é muito bem Ai, meu Deus do céu, essa menina só me dá preocupação É que eu achei aqui, olha, um monte de pônei, de cavalo, de Barbie Muito legal esse parque, eu não quero ir embora nunca mais daqui Vem, mamãe Vamos ficar aqui o dia todinho, vamos Filho, eu não posso ficar aqui o dia inteiro Eu tenho que trabalhar Trabalhar não, pai, vou tentar Olha aqui, mamãe, olha aqui Mãe, esse boné é tão lindo, essas bonecas, eu não tenho nenhuma dessas Eu vou levar essas daqui pra mim, me dá esse aqui também Não Esse cavalo eu não tenho Mas essa aqui é... Não, é bonita É mesmo Mas, minha filha É mesmo Minha filha, se você não me dá isso aí agora, a gente vai embora Ah, como, mamãe, não quero ir embora não, viu Quero brincar, viu Vou brincar no caminho, ó Caminho, viu Caminho, viu Caminho, é legal Ai, meu Deus do céu Eu posso brincar de carne não, né Eu tô brincando, eu tô brincando Sai, mamãe Sai Toma, entra aqui, entra que eu vou te empurrar, mamãe Vai Tá, mamãe, vai te empurrar Eu vou Tu levanta o pezinho, viu, mamãe Levanta pra cá Ah, ai Ele vai bater, vai bater Mamãe, tem o carteiro, mamãe Já chega A gente vai embora daqui agora já chega a gente vai para cá mamãe por favor quero brincar mais só mais um pouquinho assim ó então você vai ficar aí sozinha que eu vou embora não vai não então foi isso gente espero que vocês tenham gostado desse vídeo a minha mãe virando criança e olha aqui dá uma joia para valer dá uma joia para valer dá uma joia para valer